Eu sou o Galaxy e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu tenho que zerar o Mining, mas o multi é aleatório. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como eu vou fazer isso? Como que eu vou zerar o Mining? Eu também não sei. Pelo que parece a neve, gropa esses tijolos. Laje de arenita. Botão. Botão de carvalho. E o botão gropa uma escada de ardosa. Sabe o que dá pra fazer com essa escada? Relaxar. Ó, tem cogumelo aqui. Cogumelo gropa colmeia artificial. Que gropa um corpo brilho, um profibrilho, que gropa outra escada. Ali, ali, aquele ali. Esse alto aqui, ropa o cimento. E o cimento dá luxo de bastião. Então talvez eu consiga alguma picareta de ouro. É melhor do que zero picareta. Então agora, como é que a gente vai quebrar isso aqui? É bem simples, meu amigo. Subindo. Beleza. Ganhamos algumas coisas. Ferro! Viu ferro! Até que não tá vindo um loot tão ruim. Beleza. Veio bastante coisa. Até mesmo um molde de ferraria. Veio bastante coisa que não vai servir pra nada. Nossa, afiação cresce. Caramba. Será que o crafting tá normal? Talvez seja uma boa ficar com esse molde de ferraria. Não sei. Só sei que tá de noite. É um pouquinho perigoso. Flô. Escada de madeira. Escada de madeira gropa. E... Langropa. Bloco de carvão. Flô amareta. Vela laranja. Que clua pra carvão. Mas tem uma chance de vir em carne de porco. Ah, eu tenho coisa. Afiação 3. Lopou uma corrente! A lã quebrando dá uma vela cinza. Vela cinza tá barro seco. Barro seco. Danado. Duas lãs dá pra fazer carpete branco. O carpete branco é dar essas duas coisas. Beleza. O vaso dá a bancada de ferraria. Esse matinho dá uma abóbora luminosa. A abóbora luminosa não dá nada. A bancada de ferraria dá cogumelo marrom. Eu não consigo colocar em nenhum lugar. Ah, aqui. Cogumelo marrom. Pão! Dá pão, dá pão, dá pão. Uma vaca. O que é que uma vaca dropa? Um alçapão. Alçapão de carvalho. Alçapão de carvalho dropa muitos minérios. Um creeper. Tenta matar ele. Beleza. Um bloco de diamante não é possível. Gelo azul um pouquinho mais difícil de quebrar. Bloco de esmeralda. Gelo compacto. Madeira. E se quebrar esse? Dá alguma coisa? Uma placa suspensa. Se quebrar a placa, o cimento verde. Se quebrar o cimento, tapete verde. Se quebrar, regra do fim. Deixa o like, tá vendo? Deixa o like aí, galera, na moralzinha. Agora eu posso fazer crafting table. E com a crafting table eu posso finalmente pegar todos esses diamantes e fazer um fudinho. Tenta quartinho table dá. Uma cama. Uma cama azul. Uma cama azul. Beleza. Eu posso fazer, sabe o que? Posso vir aqui e me mirar. Finalmente eu tenho como passar a noite. Uma lula. Uma lula. Deixa eu matar a lula. Que é, grupou? Coisa. Uh, um barco naufragado. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morri. Temos um barco naufragado que tem quebrar. Essa outra madeira. Grupo fé. Que que é, grupou? Uma espada. Ah, maldição do desaparecimento. Oh, my God. Grupo, pode ter uma pá. Mano, ok. Essa madeira dá muita coisa boa. Vem cá. Nossa. Mano. Proteção 4 e durabilidade. Gostei. Proteção 3. Proteção 3. Proteção 2. A gente pode também tentar matar mob, né? Pode dar a lute de outros mobs. A flor dá, bazar, tupolido. E dá escada de mangue. Que dá esse caule distorcido. Que ele também pode transformar em tábua. Caule distorcido dá tijolo de quartz. Que dá porta de cerejeira. Que dá vela rosa. Que dá ruda. Que dá vaso e flor. É isso. A gente já sabe o que vai dar. Beleza. Tábua distorcida. Espera aí, é da esmeralda. Esmeralda. A gente vem na crafting. Faz um bloco de esmeralda. Esmeralda da prismarinho. Prismarinho. A gente consegue... Vara de blaze. Isso, 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 isso. É boa. É bom. É bom. Beleza. Já temos as várias beblaze que a gente queria. Agora a gente precisa de olho do... De coisa do fim. Vem um ovo do dragão, mano. Beleza então, beleza então, beleza então. Quebra a pedra daqui. E essa laje de andesito. Laje de andesito da... Placa suspensa de cerejeira. Que é... Cortador de pedra. Concreto azul. E concreto azul. Para raio. Fogo. Fogo da... Ok. Ok. Ok, 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 ok. Vamos pro neve. Finalmente no neve. Nossa, que bosta. Onde é que dá pra sair daqui? Olha só que skin bonita. Basalto. Pistão. Dropa a escada de pedra negra polida. Escada não dropa nada. Eba. Oh, bloco de magma. Dropa maçã e maçã dourada. E sim, gente. Eu sei. Meu áudio é estourado. Mas não se preocupem. Porque eu encontrei um microfone. Então a tendência é meu áudio ficar melhor. Porque a briga instantânea. Fica bastante maçã dourada, né? Vem cá. Só pra eu fazer um testezinho. Andame. Legal. Será que eu consigo acertar a minha LG? Vamos ver. Oh, my God. Ih, dropou o barco. Beleza. O que será que o magma cube dropa? Oh, pro player, irmão. Cada de cavalo escuro. Danado. Peguem ouro. O urinho verde. Eles estão colocando coisa aleatória. Vê. Placa de pressão de ouro. Eleva. Cimento cinza claro. Azulejo cinza. Azulejo amarelo. Bloco de tijolo talhado. Bloco de redstone. Vela, verde, limão. Terra com raiz. É uma lanterna. Ok. E isso dá acril. Lã verde. Ah, veio acril. De onde veio esse acril? Uns pigles que estão me dando acril. Duas horas depois. Uma fortaleza de jogo, né? Dá bloco de rosto. Oh, cara. Tu bateu em mim, pigly? Já tô vendo o blaze ali. Espero que o blaze trope alguma coisa boa. Uma terrível fortaleza. Nossa. Ei. Uma espada de diamante. Beleza, veio mais coisa. Veio uma barra de netherite a mais também. Se eu ficar matando o blaze, não consigo citar. Beleza. Casca de shulke. Parece que achei. E veio também os encantamentos. As armaduras encantadas, né? Quebrando o vaso de flor, consigo a mesa de ferraria pra transformar as coisas. Então tá ótimo, ó. Quatro barras netherite, cinco coisas de melhoria. Eu só fico aqui farmando essas coisas. Duas horas depois. Tu vem aqui, me dropa isso. Obrigado. Beleza. Full netherite. Ok, ok. Full netherite. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Madeira da tijolo de quartzo. Isso aqui dá tapete de piano. Dá um miner branco. Cinza crab. Dá netherrack. Isso aqui dá outras coisas. Minchada. Um ovo de sniffer. Mano, agora eu entendi. Isso aqui dá... Ah, mano. Peraí, se eu consegui ovo... Aqui, tem três ovos de sniffer. Tive uma ideia aqui. Pensei em deixar esses ovos aqui plantados pra ver o que os sniffer podem dropar e tal. Minhas esperanças estão acabando, mano. Não vai nenhum, mano. Minha madeira quase acabando aqui. Muitos sniffer. Sniffer. Eu tenho entrado aqui. Coloquei um... Umas terras pra eles farejarem. Será que... Não! Mano! Eles farejaram pérola. MANTO! Mano! Não é possível isso, cara. Eu vou deixar a madeira aqui. Então eu drogo aqui e aqui. Fazer a mesma coisa dentro do lado aqui. Eu esqueci. Ah, não dá pra comer no portal e nem abrir no retalho. Ei! Nossa, bolha submarcial. O que é isso? Nossa, 7 mil blocos. Mano, a minha coordenada! Deixa eu ver mais um. Voltou! Vem pra cá! Tenho tudo que eu preciso! Vem pra quê? É isso, mano! É isso, mano! É isso, mano! Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Recalcular, a gravidade, estou acostumado a zerar com arco, não com mesa. Tem coisa com coisa? Tem, tem coisa com coisa. Tira aqui. Agora encertei. Sai daqui com esse barco, vai escovar os dentes. Ok, foi, e ali? Foi também. Torre alta. Torre alta, qual a mais alta? Que é muito baixa. A mais alta é essa. Pérola. Foco. Beleza. Taca a pinha. Nossa, que mira boa! E aí, agora? Quase acertei. Quase acertei. Bora. Acertei. Acertei. Ele jogou o bafo nele mesmo. Ok. Errei. Quando é que ele vai descer? Eu vou matar ele. Opa. Está descendo. Ele subiu. Vem cá. Eu vou matar ele na flechada, né? Ele está descendo. Ah, vai. Eu vou matar ele. Eu acho que eu vou matar ele na flechada, né? Ele está descendo. Acho que eu vou matar ele na flechada, né? Ah, mano. Não, não vou matar ele na flechada. Eu vou esperar ele descer. E quando ele descer, eu dou a espadada final. Beleza, tá descendo já. Nem demoro muito. Não, não vou matar ele. Não, não vou matar ele. Quase deu errado aqui. Ele desceu. Toma! Errei. E agora? E é isso. Zeramos o mar. Tchau. 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 Tchau.